Ih, filhão, só diga uma coisa, segue o líder. Italiano Palestrino, seguire, é líder, porra, duro assurta. Mais um título do Verdão sendo encaminhado, filhão, não tem jeito, filhão. Então viaja de avião, então viaja de avião. Mas cadê esses caras, né? São Paulo, porra, hein? Já sei onde é que eles estão. Bando de safado, eu vou atrás deles, mano. Ô, presidente, não que eu quero acabar com os porcas, que eu quero o bem da seleção, né? Tá pensando só no bem da seleção? Claro, porra. Eu não acredito. Ô, presidente, olha como é que ele deixou o pobre Trix, quer dizer, o São Paulo. Eu tava todo feliz, ele me bateu cinco vezes. Cinco? Esse é dos meus. Deixa quieto, amor. Tá vendo? Então o time que tem pacto com o rabo de seta já baixa o Flamengo, pô. Então leva o Abel Ferreira pra seleção. Não! Puta que pariu, chegou rapidinho. Só não chega rápido igual o Mundial dele. Fica quieto, querido. Vocês estão fazendo complô pra tirar o Abel Ferreira de mim. Não é tirar de você, seu merda, é dar uma chance nova pra seleção. Ué, mas o Dinizismo morreu, pô, não ganha Libertadores? Pra tu ver, só dá certeza que essa Libertadores eles ganharam da cagada, pô. Não, não interessa. Pensa, cara, é pra ajudar na reconstrução da seleção. Já tô fazendo, pô. Cedendo o Veiga e o meu Hendrik. Deu não que o Real Madrid comprou. Pô, tu fala que o Maracanã é teu e ninguém fala nada, pô. Então fica quieto. Ai, amor, o que que ele fez? Pô, meu Deus, não fica triste não, Mengão. Eu vou dar um jeito nisso agora. Vai fazer o quê, irmão? Alô, mamãe, eles querem levar o Abel pra seleção. Vem aqui me salvar. Pô, meu filho Enzo, mamãe vai pegar o avião e já já tá aí, tá? Isso, mãe, traz o nosso avião e o nosso segundo estágio em Barueri pra jogar na cara deles. Ah, não dá, cara, não dá. É mimado pra cacete, cara, chato. Ah, não, corre, gente, volta aqui.